Olá, bem-vindos à terceira parte. Vamos começar falando da recoleção dos dados. O que é isto de recoletar dados, é selecionar um instrumento de medição disponível ou, em alternativa, desenvolver um instrumento próprio, aplicar o instrumento e preparar as medicões para que se podam analisar-se corretamente. Medir, desde o ponto de vista científico, é o processo de vincular conceptos abstratos com indicadores empíricos, mediante uma classificação ou uma quantificação. Em toda a investigação, medimos as variáveis contenidas em as hipóteses. Um instrumento de medida deve cobrir dois requisitos, confiabilidade e validez. O que é isto de confiabilidade? É o grado que a aplicação repetida de um instrumento de medição ao mesmo sujeito produza igual resultados. Se sim, podemos afirmar com certeza que neste instrumento de medição é confiável. O que é isto de validez? Validez é o grado que um instrumento de medição mide realmente as variáveis que pretende medir. Não faz sentido nenhum utilizar, ter um instrumento de medição que não mide aquilo que nós queremos medir em nosso estúdio. Os fatores que podem afetar a validez são vários. Um dos quais é a improvização. Improvisar algo pode afetar a validez. utilizar instrumentos desarrollados em outro país, por exemplo, pode também afetar. Não se quer dizer que não se podem utilizar, pero têm que ser adaptados ao nosso contexto de aplicação. E também que não há sido validados em nosso contexto, pero deverão ser validados para que podam ser, efetivamente, instrumentos que não alterem, não impliquem uma falta de validez de nosso instrumento. Não há medições perfeitas, pero o erro de medição deve reduzir-se a limites toleráveis. Isto é, nenhum instrumento te vai dar uma medição 100%, pero quanto mais próximo de limite de 100%, melhor. Então, é necessário estabelecer limites que são consideráveis razoáveis em um trabalho científico. A confiabilidade se determina por um coeficiente que se chama coeficiente de confiabilidade. Os coeficientes de confiabilidade variam entre 0 e 1, sabendo que 1 é uma confiabilidade nula e 1 é uma total ou 100% de confiabilidade. Em uma investigação de natureza social, disponemos, temos ao nosso alcance, vários instrumentos, como, por exemplo, escalas de atitude, tipo escala de Likert, escala de diferencial semântico e de Guttmann. Poderemos também ter questionários, que podem ser auto-administrados por entrevista personal, por entrevista telefônica ou por correio. Poderemos ter análises de conteúdo, la observación, sesiones em profundidade com personas ou também arquivos ou outras formas de medición. Qual destas fontes, destes tipos de instrumentos, poderemos utilizar? Depende do nível de medición de las variables e hipóteses e del próprio interés del investigador que quere tener em suas análises ou provas estatísticas. Estas análises estadísticas podem realizar-se em termos de estadística descritiva para cada variável e aí estamos hablando de las clássicas frequências que todos espero que conozcam, medidas de tendência central e medidas de variável. Podemos também hablar de transformação a pontuaciones de Z, tipo razones e taças, cálculos de estadística inferencial, pruebas paramétricas, enfim, um montón de análises que temos à nossa disposição. Temos também a estadística inferencial que serve para efetiva para efetiva de la muestra de la muestra. Sempre que queremos provar una hipótese e estimar parâmetros, estamos hablando ou devemos utilizar la estadística inferencial, sempre que há generalizaciones a outras muestras. Quando hablamos de distribuções de frequências, temos categorias, códigos, frequências absolutas, percentagens ou frequências relativas e frequências acumuladas, que podem ser absolutas ou relativas. Las medidas estadísticas de tendência central são aquelas clássicas que todos conhecem, moda, mediana e média. Las medidas de variabilidade são el ranjo, entendendo o ranjo como la diferencia entre el máximo e el mínimo, la desviación estandar y la varianza. El nivel de significancia e el intervalo de confianza são niveles de probabilidade de cometer un error ou equivocar-se en la prueba de las hipóteses. Em términos de ciências sociales, los niveles mais aceitables, los niveles más aceptables o más utilizados varian entre 0.05 y 0.01. Ahora vamos hablar de cómo se elaboran los reportes de la investigación. Un reporte es el producto final del trabajo del investigador. Entonces, podemos hablar de reportes de investigación en términos académicos y en términos no académicos. Esto es, el contexto académico o no académico va a determinar al formato la naturaleza y la extensión de nuestro reporte. En términos de un reporte académico, los elementos más usuales son una portada, un índice, un resumen, una introducción, un marco teórico, el método, resultados, conclusiones y discusión también, por qué no, y pistas futuras para otros investigadores y bibliografía y apéndices. En términos de reportes no académicos, naturalmente, la estructura, los elementos son menos numerosos. Por ejemplo, debemos tener una portada, un índice, un resumen, una introducción, la método utilizado, los resultados, conclusiones y apéndices. Tiene que ser una versión más ligera, menos científica y más práctica, más orientada para lo que nuestros destinatarios están esperando de nosotros. Por fin, y para terminar esta tercera y última parte, les mostro un esquema en inglés que se refiere a todo que hablamos en estos tres módulos. Tenemos ahí el ciclo de investigación que empieza en una observación, en las ideas y todas las fases subsecuentes hasta el final. Me resta agradecer a todos la presencia en esta clase, en este módulo y buen estudio para todos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.